Música Santa Catarina tem nova lei que garante mais recursos para municípios que tenham bons resultados na educação pública. A regra aprovada na Assembleia Legislativa leva em consideração indicadores de aprendizagem e assegura 10% da arrecadação de ICMS destinada às prefeituras. O valor repassado deve aumentar para 15% até 2028 conforme estabelecido pela nova lei catarinense. Música Música